Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, eu vi muito isso nas caixas aí do povo aí. E aí ontem a gente foi fazer um serviço aí, tomou uma aguinha. Aí eu peguei aquela parte do agarracinho e cortei a ponta, coloquei dois parafusos lá interno. Coloquei nessa caixa aqui, fazendo um teste na mandaça. Olha a mandaça de saindo. Dá umas três encarreadinhas ali agora. E tá chegando. Interessante é que elas posam aqui, o aparelho é bom. Olha lá, chegando com pólen azul sul, pouca de renda. Na verdade vira uma área de pouso para elas, ajuda bastante isso aqui. Principalmente para o mandaça, eu estava reparando. Porque a mandaça, ela chega, se tiver só o buraquinho, tipo essa caixa aqui, ó. Só tem um buraquinho. Para ela pousar, ela tem que vir voando e sentar aqui, ó. Muitas vezes ela fica rodando, 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 rodando e não entra. Olha lá, a mandaça está saindo, né, cara? Ele está trabalhando bem, ó. Olha lá, saiu outra. E a uso do sul, ó. A uso do sul da gozeveia. Só que de vez em quando tem alguma que se perde, ó. Ali embaixo tem uma perdida, ó. Normal. Ela mandaça, vai entrar uma lá. Olha lá, entrou. Ficou carregada de pólen. Vê, ela vê que ela chega, ela já entra. É porque eu já tenho pouso, né, a área de pouso. Muito bom. Ó. É que estava perdido, mas voou e vai entrar. Então, o que que acontece, pessoal? O que que eu estou explicando? Se você colocar uma tampinha de garrafa, assim, o... O gargalinho da garrafa ali, cortar aí em cima. Coloca dois parafusos. Entre parafusos, é na caixa. E... Fica show de bola. Então, muito bom. Porque eu vi que ela chega, ela já chega e já entra. Ela não fica voando, perdida, ó. Algumas, igual disso. No início, quando você coloca, algumas se perde. Eu coloquei ontem à noite. Sem fazer o vídeo colocando, acabei nem fazendo. Então, algumas se perdem. Porque é o primeiro dia, né, não está acostumado. Mas eu vou fazer isso aqui em todas as minhas caixas. O que que eu fiz para não ter problema? Não coloquei de guaraná, de coca, de... Eu coloquei de água. Comprei umas águas para tomar. E aí, coloquei de água. Tanto que é azulzinho, ó. Água sem gás. E aí, não tem segredo. É só cortar e secar bem sequinho. Corta com a tesourinha para ficar bem retinho e bonitinho. Vira uma área de pouso, pessoal, ó. Está vendo? Ela vem, posa aqui e sobe, ó. Aí, elas não ligam com o dedo, não. Olha lá, ó. Posa com o dedo e tudo, ó. Olha lá, manda a saia, ó. Olha lá, manda a saia chegando. Olha lá, ó. Já entrou, já, ó. A outra. Então, é fácil, ó, para elas. Também, como eu falei, elas ficam meio perdidonas, ó. Ela já entrou também, ó. Manda a saia, pessoal. Se vocês quiserem ver mandar a saia trabalhar, é só cedinho, ó. A outra saia. Outro dia, eu vou fazer um vídeo montando essa peça aqui. Esse funilzinho aqui na boca das caixas. Sem contar que evita das formigas, larga ticha, comer abelha. A larga ticha, ela não consegue comer, porque ela não consegue fazer essa curva aqui, ó. E a formiga também, ela sofre um pouquinho, um pouquinho aqui. Manda a saia chegando, eu tenho que filmar. E eu vou investir nas Ourosul agora, hein, pessoal. Gostei muito dessa beça. É isso aí. Tamo junto, pessoal. Tem essas, como vocês já sabem, muitos já sabem, tem as duas, tem a Ourosul, as duas manda a saia. Aí, aqui eu tenho uma mirim hidroriana. Ela tá com o biquinho tampado, não começou a trabalhar hoje, não. Eu transferi na caixinha padrão, pessoal. Coisinha linda. E aqui tem uma jatai, ó. Também não começou a trabalhar, não. Tá na caixa padrão também. E aqui tem uma mirim preguiça, que eu vou fazer uma divisão dela. Vou dividir essa numa caixinha padrão dessa. Vou pôr em cima aqui, e vou pegar essa caixa aqui. Vou levar lá no meliponário. Aí, depois, eu vou fazer uma transferência pra caixa padrão também. E em breve, se Deus quiser, eu quero fazer outro meliponário ali. Eu as manda a saia e a Ourosul tá chegando. A Ourosul trabalha, hein. As bichas trabalham com gosto de manhã, hein. Dá gosto de ver, ó. Olha só o tanto de abelha. Parece a ápice. Tem tanta abelha que avou. Hoje eu tava vendo um vídeo de uma Ourosul nordestina. Ó, as manda a saia tá trabalhando bonita hoje. Difícil ver ela trabalhar hoje. Ela tá trabalhando bem. Então, eu tava dizendo da Ourosul nordestina. Olha lá, de cima também chegou uma agora. É... Trabalha mais que essa ainda. Mas é isso aí, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Deixa o like e compartilha aí pra a gente sempre tá junto aí. Bom dia a todos.